Graças a Deus eu saí desse ouvimento Papel e a caneta que eu mostro meu talento Diretamente, restantes, love fuck O corpo, love fuck Meu maior veneno é compre a porrada pena A caixa do correio virou caixa dos problemas E nesse filme mudei a direção da cena Pedi pra Deus mudar o cenário dessa quarentena Acordo cedo, tomo café reforçado E penso no caminho, será que vou ser sorteado? Eu vou zoar, vou tirar a onda na palma da mão Eu vou mostrar que não vá que virei inspiração Eu persisto, eu desisto, eu insisto Ainda me encontro brigando com os pensamentos De um sonhar, sei que me tornei verídico Vendo o João encontrando um novo talento Graças a Deus eu saí desse sofrimento Prometo minha rainha que cê não vai mais chorar Papel e a caneta demonstrou o meu talento A desistência não reside aqui nesse lugar Graças a Deus eu saí desse sofrimento Prometo minha rainha que cê não vai mais chorar Papel e a caneta demonstrou o meu talento A desistência não reside aqui nesse lugar DJ Aladim O gênio dos bruxos Não dá o cenário dessa quarentena Acordo cedo, tomo café reforçado E penso no caminho, será que vou ser sorteado? Eu vou zoar, vou tirar a onda na palma da mão Eu vou mostrar que não vá que virei inspiração Eu persisto, eu desisto, eu insisto Ainda me encontro brigando com os pensamentos De um sonhar, sei que me tornei verídico Vendo o João encontrando um novo talento Graças a Deus eu saí desse sofrimento Prometo minha rainha que cê não vai mais chorar Papel e a caneta demonstrou o meu talento A desistência não reside aqui nesse lugar Graças a Deus eu saí desse sofrimento Prometo minha rainha que cê não vai mais chorar Papel e a caneta demonstrou o meu talento A desistência não reside aqui nesse lugar Seu maior veneno é compre a porrada pena A caixa do poço